Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Ela, ela é novinha e já tem O CETÃO Só tem 15 anos e já tem O CETÃO Eu sei que ela tem O CETÃO Eu sei que ela tem O CETÃO 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 COLETA 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 CETÃO CETÃO Buceta, Bucetinha, Bucetão Buceta, Bucetinha, Bucetão Eu sei que ela tem Bucetão Palavra me dá Eu sei que ela tem Palavra me dá Depois da Inglaterra, é Lugano direto Na Inglaterra Ela é novinha e já tem Só tem 15 anos e já tem Eu sei que ela tem Ela vai me dar Eu sei que ela tem Ela vai me dar Então vai no chão Tenta, coleta, coleta com o boys Eu sei que ela tem Eu sei que ela tem Depois da Inglaterra É Lugano Direto